Abertura 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 Caraba Abertura Abertura Azamati, boa tarde. Conta pra gente como é que tá essa questão de ingresso aí pra essa festa hoje à noite. Boa tarde, Didio. Boa tarde, ouvintes da estúdio. Então, os ingressos ainda estão disponíveis. A pista tá 40 reais, tá no segundo lote. Aí, nós temos o VIP 50 reais ou 100 reais e consome os 100 reais no VIP. Então, o pessoal vai gastar os 100 pilinha, mas vai consumir aqui no bar sem problema. Isso, vai consumir os 100 reais. Então, é bem barbada. É de graça, bem dizer, né? A galera que gosta de tomar um trago, então vai poder aproveitar e curtir bem. E encontra ingresso antecipado ainda? Tem na Brava Vídeo, no Embrasa Pub e aqui em Veranópolis, né? Nos outros pontos, a gente já encerrou a venda dos ingressos. Vai ter ingresso na hora também? Isso, vai ter ingresso na hora, só o preço vai ser um pouco mais elevado, né? Muito bem. Então, o pessoal tá convidado, faz o convite pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo agora, que venha pra cá hoje à noite, né? Então, galera, Mundo Rock Festival, quatro bandas, quatro DJs, duas pistas, cara. É um festão, o dia tá bom, vamos comparecer, que a festa é pra nós, a festa é pra Veranópolis, vamos movimentar a cidade. Valeu, Mati, obrigado, parabéns pela organização da festa. Valeu, obrigado, Didio. Vou falar com o Ed aqui só pra comentar da questão eletrônica, que nós temos uma pista só eletrônica, Ed, tu que comanda essa parte, pra falar a verdade, né? Quem que vai tá por aí? Tem atrações de peso também, né? Tem, tem, tem. Pista eletrônica vai abrir às dez já, vai abrir às dez com o Well Filter, que é de Nova Prata, aí, logo após ele, tem o Ryan, que é aqui de Veranópolis, depois tem o Budmove, que é de Bento, que esse aí é o mais conceituadinho, em função de ter música própria, tocado em grandes festivais, ao lado de grandes artistas, e depois a agorizada de Igual Poré, o Dub Gray, que encerra na noite, aí. Faz o convite pra galera que tá assistindo, pra quem tá ouvindo também, que venha pra cá hoje à noite, que a festa vai bombar, né? Ah, com certeza, o dia tá bom, como o Mati já falou, a gente espera que toda, toda a cidade compareça, aí, quem puder comparecer, se tiver por aí, e a região também. Beleza, valeu, Ed, semana que vem tá estreando lá no estúdio também, né? Já tô ansioso, já tô nervosinho, já é uma semana que vem a gente se vê lá. Obrigado, Didio. Sete horas da noite, né? Sete horas da noite, isso aí, toda sexta. Valeu, obrigado, Ed. A gente falou direto da Sol, onde hoje acontece o festival Mundo Rock Festival, que reúne quatro bandas, mais pista eletrônica, tem ingresso antecipado, ainda pode, corre lá comprar, e se não quiser comprar antecipado, tem na hora também, um pouquinho mais caro. Mas faz parte, a noite tá excelente, então vem pra Sol, apoia essa galera que tá movimentando a noite da Sol, movimentando a noite de Veranópolis. Didio Luzato falando das ruas de Veranópolis, para a Rádio Estúdio.